Música Os agentes de limpeza da empresa Cavo continuam paralisados e a coleta de lixo em Aracaju prejudicada. Os trabalhadores alegam atraso nos salários. Na manhã de hoje, a categoria se concentrou em frente à sede da empresa em mais um protesto contra os atrasos. O vice-presidente do Sindicato dos Empregados de Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe, o Sindilimpe, disse que a categoria vai continuar paralisada. Ontem fizemos a Assembleia e a Assembleia é soberana, o sindicato não decide só, quem decide a categoria, decidiu que só voltaria as atividades com dinheiro na conta. Foi hoje pela manhã, o trabalhador quando chegou lá, foi olhando a conta e não tem o dinheiro, que é uma covardia, o trabalhador que sai das suas casas trabalha tanto, precisando do seu salário. Tem trabalhador até que foi despejado, cortado a água, a luz. Ainda segundo o sindicalista, 50% dos trabalhadores compareceram à empresa para trabalhar na manhã de hoje, mas foram dispensados. Continuou 50% parado e 50% trabalhando. Repito de novo, os trabalhadores estão lá, a empresa que não quer botar para trabalhar. Ontem à noite mesmo, teve uma equipe nossa lá e a empresa não botou ninguém para trabalhar.